Fala rapaziada Hoje é especial Hoje é especial dos mil inscritos Queria agradecer a vocês aí Que se inscreveram no meu canal Cheguei a mil inscritos Graças a vocês E vamos lá Vamos de grau né Fazer um vídeo diferente Pra comemorar Os mil inscritos Vamos ver se a gente rala um pouquinho a traseira Dessa fan Se a gente coma um pouquinho a traseira dela Pra ver como é que fica Agradecer a cada um de coração Tô muito feliz De chegar aí a mil inscritos E que venha mais e mais A gente consiga chegar A dez mil A dez mil inscritos Vamos passar por dentro das tartarugas Bora Não deu De lado Desse jeito Desse jeito Galera Queria pedir a vocês aí Pra deixar o like Ajuda muito E pra quem não sabe Eu tenho Instagram Vai lá no Instagram Lá Eleozinho do toque Que Os vídeos Sempre saem umas fotos Sempre tem umas fotos chave Pra postar E eu sempre posto lá As melhores fotos Eu posto lá Aí você chega lá Segue lá Leozinho do toque E confere E confere que tem foto Fica chave Fica chave Zigue zague aí Não 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 Eu fiz a gente Fára Váter Vamos ver se ela vai Vamos embora Vai que sai de ladinho assim para o outro lado Ai Vamos passar do esquadadinho Esquadadinho A gente passou do esquadadinho Vamos passar do esquadadinho É com o leozinho do toque Vamos voltar agora Vamos voltar Vamos ver se a gente consegue descer de novo Pessoal Se esse vídeo Tiver bem muito like Bem muito compartilhamento E bem muita visualização Eu vou ver Se eu consigo Fazer um vídeo Abastecendo ela pessoal Tirando a tampa do tanque assim Pegando a garrafa Botando aqui Abastecer Devolver a garrafa E tampo E ai O que vocês acham Deixa ai nos comentários O que vocês acham desse vídeo Se vai ficar legal Se não vai Se vocês querem Um videozinho ai Estilugo mil grau Abastecendo a motoca E ai É isso ai rapaziada Eu vou encerrando aqui O especial Meio inscrito Queria agradecer muito a vocês Pelo carinho Dá tempo de outra encostada Não dá? É rapaziada Valeu Grau e corte É com o leozinho do toque Escreve lá Compartilha E deixa aquele like Aqui não esquece Se der muita visualização Aquele video bem especial Olha ai Como é que ficou a traseira E ai Tá show? Vamos fazer mais video Vamos fazer mais video Vamos embora rapaziada Vamos embora É isso ai Valeu rapaziada Valeu Valeu Aquele abraço E aí Tchau Obrigado.